Foi aqui, junto ao Mosteiro da Batalha, que fui eleita Miss Portuguesa 2016. Um título que me permitiu representar Portugal no maior concurso de beleza do mundo. Que me permitiu levar as cores da nossa bandeira pelo mundo. Foi sem dúvida um momento mágico e único na minha vida. Atenção Deus mandou para o Horizonte continental pela nossa bandeira, que foi o Palabra do Sul. O Flá. São João da Batalha, que foi o Palabra do Sul. Tentão31, que foi o Palabra do Sul. O Monte Mão, que foi o Palabra do Sul. Estão todos convidados no dia 29 de julho, pelas 21 horas, junto ao Mosteiro da Batalha para a grande final do início português de 2017. Espero por si! Legenda por Sônia Ruberti